Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 73 processos da pauta número 54 na terça-feira, 4 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas Henrique Pandim também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Goianésia, Itajá, Mineiros, Quirinópolis, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.